Vamos lá, bota a mãozinha pra trás que eu vou fazer a primeira pergunta que souber, bate aqui, tá? Vamos lá, preste atenção. Qual era a profissão da avó materna da Taylor? Letra A, jogadora de vôlei. Letra B, cantora de ópera. Letra C, médica. Valendo! Médica. Errou! Cantora de ópera! Você acertou? Olha aí, a menina aqui participando, acertou? Acertei, canteira de obra. Você canta ópera? Não. Canta um pedacinho? Não canto! Ai, não canto! Que cantora não está no clipe de Bad Blonde? Letra A, Selena Gomes. Letra B, Ellen... Ellen o quê? Ellen Gould. É isso? Ellen Gould. Ai, obrigada, Ellen Gould. Produção, obrigada. Preto e branco nessa hora, por favor, hein? E letra C, Camila Cabelo. Valendo! Camila. Camila Cabelo. Acertou! Cadê o grito? Qual dessas cantoras brasileiras é super fã da Taylor? Letra A, Priscila Alcântara. Letra B, Manu Gavassi. Letra C, Camila Cabelo. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Ela bateu. É a vencedora! Você acaba de ganhar sabe o quê? O quê? O ingresso! Quer? Quero. Então fica aí na fila. Espera um pouquinho. Ué, já ganhei. Então é seu, pronto. É o que? Obando esse bosta comando ferro já. Calma, gente. O que é calmo? Não, calma, gente. Sem briga pelo meu bando. Ele é cambista. Ele é cambista. Ele é cambista. Eu vou falar uma idade pra vocês. Tira ele daqui. Cadê segurança? Pelo amor de Deus.